A CIDADE NO BRASIL No silêncio hostil, o mar universal e a saudade Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda a vida ainda não é finda O frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda Dá o sopro à aragem ou desgraça ou ânsia Com que a chama do esforço se remoça E outra vez conquistemos a distância Do mar ou outra Mas, que seja a nossa A CIDADE NO BRASIL